Olá, boa noite. Você confere a partir de agora o que foi destaque nesta quinta-feira no portal Vipo Social. E nós começamos com uma boa notícia, porque foi encontrada durante a noite de quarta-feira a moradora de São João Batista, Gilmara Cristina Nascimento, de 43 anos, que estava desaparecida. A família achou Gilmara escondida em uma residência do avô no bairro Carmelo. Ela ficou no local por mais de 12 horas. Agora, passado o susto, a família já está tranquila. Mas, enquanto os familiares de Gilmara respiram aliviados pelo reencontro, uma outra família daqui de Tijucas vive o mesmo drama. Eles estão procurando há dois dias por Sinara de Oliveira, de 20 anos. A jovem desapareceu na terça-feira, 12 de abril, segundo a mãe, Deodinda Baricello. Essa não é a primeira vez que ela some. Sinara possui retardo mental, o que preocupa a família? Informações quanto ao paradeiro da jovem podem ser repassadas pelo telefone 489167-6069, ou no disco e denúncia da Polícia Civil 181, ou também pela Polícia Militar no 190. Festival de Preços Baixos na Promo Fashion. Aproveite estas super ofertas. Calça color masculina, 69,99. Infantil, 49,99. Camisa polo tal pai tal filho masculina, 29,99. Infantil, 19,99. Calça color feminina, 69,99. Infantil, 49,99. Blusa tal mãe tal filha feminina, 29,99. Infantil, 19,99. Promo Fashion. Moda pra toda a família. Enquanto comerciantes convivem com a situação recorrente de arrombamentos, a população sofre com os assaltos e furtos constantes na região. Além de Tijucas, o município de São João Batista tem registrado diversos casos. Apenas na quarta-feira foram três ocorrências em uma única tarde, e tudo isso, claro, em São João Batista. O primeiro assalto aconteceu por volta das 13 horas, no restaurante Parolo, que fica às margens da SC410, no bairro Rio do Braço. No local, o assaltante ainda disparou quatro tiros como forma de ameaçar as vítimas. E já a segunda ocorrência foi na loja da Lu, no centro do município, e ocorreu por volta das 14 horas, quando o homem entrou no local e levou um notebook e também um celular. O terceiro fato foi registrado às 17 horas, no terminal rodoviário do município. Um idoso de 69 anos foi abordado por bandidos. Ele tentou reagir e foi avisado pelos criminosos que estavam armados. Dele foram levados carteira e também documentos. Outro destaque de hoje no portal VIP Social é a recuperação de uma motocicleta que foi furtada no estacionamento do centro de eventos de São João Batista. A polícia militar encontrou a Ronda Bis com placas de Nova Trento, abandonada em um matagal no bairro Timbezinho. Os suspeitos não foram localizados. E nós encerramos essa edição com um destaque que vai deixar muita gente animada, porque está chegando a Festa do Divino e as preparações já estão a todo vapor. Já circulam pela cidade as 40 bandeiras com os grupos de oração. O evento em Tijucas é reconhecido por seguir os ritos religiosos, pela beleza dos trajes da corte, pela gastronomia e, a mais recente, pelos shows populares que ocorrem no pátio da igreja. A reportagem contando todos os detalhes do festejo tradicional na cidade é do jornalista Marcos Orozcec, que você confere na íntegra no nosso site. Acompanhe as nossas atualizações também pelas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Você também pode participar enviando fatos, reclamações, denúncias e sugestões de pauta para a nossa equipe de jornalismo através do nosso WhatsApp, no 4896318744. Tenham todos uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho